E aí, eu fui lá gravar o pau, o cara terminou, falava a língua, eu não entendi, ele não falava inglês, falava com o pessoal dele na língua nativa, fizeram a dança toda costumeira, com tudo não sei o que, ele terminou, ele meteu a calça jeans o chefe, botou o chapelão dele, pegou o ford dele e foi cuidar das coisas dele, do gado dele, não sei o que, isso é dignidade. Eu vejo que a gente faz, sabe como faziam no Nordeste, quando não tinha água, e aí cada poço, cada caminhão, pipa, valia, não sei, votos, não sei o que, eu vejo muito similar isso com o indígena, entendeu? Inclusive das lideranças, algumas lideranças indígenas que controlam, porque é gente como a gente, gente, porque o índio, eu lembro quando gravei com o Cinta Larga uma vez, eu tava ali e aí tinha o Zé, o Zé Cinta Larga, nome popular, e ele cuidava da gente, sempre tem alguém, eu gravo muito em terra indígena e adoro, acho, porque tem uma base muito boa de aprendizado ali, sabe, e de verdade, sabe, e aí o Zé, eu levo Coca-Cola pro Negão, o Negão adora tomar Coca-Cola e ele tá sempre, onde eu tô na merda, ele tá junto comigo, então ele gosta de tomar Coca-Cola, eu levo litros de Coca-Cola dentro da geladeira, não sei o que, aí o Zé escutava Coca-Cola abrindo, já vinha ali, Coca-Cola gelada, eu falei, a hora você vai acabar com essa Coca-Glu, Glu, 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 eu falei, Zé, você é índio, você tá larga, tem que tomar água do Rio, ele falou, não, o branco ensinou, índio gosta de Coca-Cola e Toyota, agora te pergunto, ele tá errado? Ele não tá errado. Não, e sou eu que vou falar que ele tá errada? Quem é você? Você não tá no seu lugar de fala, você não tá no seu lugar de fala, entendeu? Aí é um argumento bravo. Você não tá no seu lugar de fala, entendeu?